O Gazeta Alerta de hoje começa mostrando a face mais cruel da violência. Os momentos de terror e sofrimento vividos por uma trabalhadora no bairro Jorge Lavocat. São imagens chocantes. A mulher teve a casa invadida por um assaltante e foi brutalmente espancada. Para que você tenha uma ideia da crueldade! A vítima teve o corpo riscado à faca. O relato dessa mulher, meus amigos, é um relato revoltante. O bairro Jorge Lavocat se transformou num bairro sem lei. Onde a comunidade pede socorro, pede ajuda. Onde as pessoas estão correndo risco de morte. Veja a reportagem. Edivaldo Rua João Minas Coelho, bairro Lavocat. Mas bem próximo aqui ao bairro Caladinho. Aqui, ontem à tarde, por volta das 15 horas, este endereço foi palco de momentos de terror. Momentos de tortura, de dor e de muito medo. A proprietária da casa e também deste pequeno comércio, a René França de Araújo, foi amarrada, amordaçada e espancada por um rapaz não identificado. Segundo ela, tudo o que ele queria era dinheiro. Ela procurou a nossa equipe de reportagem para mostrar as marcas no seu corpo e para contar para a gente como foi esses momentos de terror vividos na tarde de ontem. A gente vai agora conversar com ela, entrar na residência dela, para que ela possa contar detalhes para a gente de tudo o que aconteceu ontem a partir das 15 horas. Edivaldo, uma residência simples, um pequeno comércio de uma mãe que vive só com a sua filha, a René. A René França de Araújo, que vai contar para a gente agora, René, como foi que aconteceu essa tentativa de assalto, essas agressões que você sofreu ontem? Conta para a gente, nos detalhes, o que foi que aconteceu? Bom, eu estava aí na frente, sentada, né? Aí ele chegou, me pediu um copo d'água e uma bola de sorvete. Aí eu saí para cá para pegar para a cozinha, para pegar água. Quando eu cheguei aqui, aí ele já me deu um tapa e disse, vagabunda, para cá, eu entrei para o meu quarto. Quando eu entrei aqui, aí ele com esses dois fios que ele já tinha, amarrou meus pés e minhas mãos para trás, aí começou a me torturar com a faca de mesa, aí me batendo, aí dizia que nas minhas costas ia deixar a marca dele, né? Quero ver de vai e volta. Se eu não desse mais dinheiro, ele ia me matar. E só o que tinha aqui nessa bolsa que ele achou, quando ele achou, 25 reais, aí foi que ele começou a me espancar muito, me chutava, me batia. Que Deus me livre. Pegou meu pescoço assim, me trouxendo assim. Aí só Deus mesmo. Só Deus. Quando terminou, ele pegou isso aqui, colocou assim, aí foi quando ele deu um muro na minha cara. Aí pronto, apaguei. Bateu muito no meu estômago, no meu corpo, ó. Olha, vai. Aqui, Edivaldo, olha o absurdo nas costas dessa mulher. Toda arriscada de faca. E de fato, Edivaldo, tem um V aqui, olha. Entre os vários riscos que tem nas costas da Renê, realmente tem um V. Não se sabe se o V é como ele falou pra ela, de vai e volta. Ou se é o V, quem sabe, do nome dele. Quem sabe não foi uma pista do nome dele. Você conhece esse rapaz? Você já tinha visto esse rapaz aqui pelo bairro? Não conheço, mas já vi ele umas duas vezes. E eu tenho certamente que é daí do Caladinho. porque todos os roubos, tudo que acontece é aí nesse Caladinho, nessa imundiça. Posso ver, todo o roubo. Você teme que ele volte novamente e você mora só com a tua filha menor? Com certeza. Qualquer momento ele pode voltar, até porque ele escreveu, né? Ele disse tudo. Me bateu muito, me agrediu. Eu não tenho ninguém, é eu e minha filha mesmo. E Deus, só Deus. Onde é que sua filha estava nesse momento? No momento que aconteceu? Lá dentro da casa da minha mãe, quando aconteceu, ainda bem que ela não viu nada. Aí quando minha filha veio, eu estava amarrada. Aí ela tirou o capô da minha cara e gritou, Renê, tu tá viva? Aí ela já saiu correndo. Aí graças a Deus veio o vizinho, né? O seu neguinho, aqui o marido da dona Maria, que é a presidente do bairro. Aí ele correu. Quando eu debarei, minha casa estava cheia de gente, a polícia, né, graças a Deus, chegou na hora também, mas já tinha escapado, entendeu? É assim, a vida da gente é assim. Hoje, graças a Deus, eu tô contando história, mas amanhã, ninguém sabe o dia da manhã. E outro, eu só tenho minha filha, minha filha não tem pai. Pai dela já mataram, né? Aí eu temo pela minha vida. Minha filha só tem eu, só eu e minha filha, mais ninguém. Você foi na polícia, você foi na delegacia, registrou o queixo. O que foi que a polícia falou pra você? Que vão investigar, né? Vão, é, fiz tudo, fiz corpo de delito, fui pro ML, aí eles vão investigar. Com as imagens de Jean Carlos, apoio técnico de Wagner Luiz, Rosi Lima, para o Gazeta Leste.